Eu quero babar da chute, da chute, da chute, da chute, da chute, da chute, da chute pra um beijo, cheue, cheue. Diz aí! Dove o sininho do meu coração, o laga malla dele meio do caça, o meu portão, esse é o maimão, que se chama a onda, tem que se encher a beijo, cheue, cheue, cheue. Babá, 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 eu quero, babá, eu quero babar da chute, da chute, da chute, da chute, da chute, da chute, da chute. Mamãe eu quero mamar Mamãe eu quero mamar Mamãe eu quero mamar Tá chorando Tá chorando Tá chorando Tá chorando Eu vou primeiro chorar Olha que menino é clássico Eu vou sabendo no seio do meu peito Essa é uma irmã que é sensacional Araga, bola, chuva, me deu um bote Mamãe eu quero mamar Mamãe eu quero mamar Eu também Tá chorando Tá chorando Na chupeza, porque ninguém não chorar Mamãe eu quero Mamãe! Mamãe eu quero mamar Eu também Tá chorando Tá chorando Tanto a chupeza, porque ninguém ande chorar Não vamos! Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te amo Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você gravar Eu te amo Eu te adoro Eu te amo Vai pro chão Vai ser uma liqueira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De muita maneira Eu quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Fica o mundo inteiro Eu quero dinheiro Eu só quero amar